A CIDADE NO BRASIL Nos meus 22 anos como cristã, fui responsável pelas finanças da igreja e pela escola dominical. Em maio de 2017, eu conheci a irmã Jane lá da França através do Facebook. Ela deu testemunho da obra de Deus Todo-Poderoso e disse que o Senhor Jesus tinha retornado na carne para expressar a verdade, julgar e purificar o homem. Eu fiquei sem palavras de tão animada, então investiguei mais a fundo e vi que as palavras expressadas por Deus Todo-Poderoso são a verdade, são a voz de Deus, a fonte de águas vivas que jorram do trono. O meu espírito foi nutrido e sustentado. Minhas duas filhas e eu aceitamos alegremente a obra de Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus! Nada mal. Sim. Um dia, eu estava conversando com uma irmã que me contou que compartilhou o evangelho com o líder da antiga igreja dela. Ela disse que o pastor se agarrou às palavras literais da Bíblia e se recusou a investigar a obra de Deus dos últimos dias. Ele espalhou mentiras de todo tipo, selou a igreja e até ameaçou os crentes. Isso me deixou surpresa e confusa. Verdade. Eu pensei, os pastores são líderes da igreja. Sempre dizem que devemos estar alertas à chegada do Senhor. Agora que ouvem que o Senhor voltou, então por que não lideram os crentes a investigar isso, em vez de tentar impedi-los? Sim. É. Os pastores na nossa igreja estudaram teologia e conhecem bem a Bíblia. São piedosos e amorosos com os irmãos e com as irmãs. E sempre nos ensinam a seguir os ensinamentos do Senhor e a ficar atentos à chegada Dele. Se ao menos lessem as palavras de Deus Todo-Poderoso, saberiam que elas são a voz do Senhor e O acolheriam felizes. Mas, para minha surpresa, dez meses depois, a minha caçula e eu pregamos o evangelho a uma irmã, e o pastor Lee, da nossa igreja antiga, descobriu. Ele contou mentiras para me impedir de seguir Deus Todo-Poderoso e ameaçou me expulsar da igreja. Somente aí eu vi a verdadeira identidade hipócrita Dele. Um dia, Ele me ligou do nada e pediu que o encontrasse na igreja. Quando cheguei lá, Ele me perguntou com um tom de reprovação. Você é a diaconisa da igreja e você crê há mais de 20 anos. Por que acreditar em Deus Todo-Poderoso agora? Por que não me perguntou sobre isso antes? Você não entende a Bíblia completamente. Se não cuidarmos de você, se desviará facilmente. Como sabe que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou? Eu me senti muito desconfortável e pensei, eu sou livre para investigar o caminho verdadeiro, porque deveria perguntar a você antes. Isso mesmo. E sim, eu creio há muito tempo. E embora não saiba tanto sobre a Bíblia quanto você, eu tenho a minha própria convicção. Eu investiguei esse caminho durante três meses e li muitas palavras de Deus Todo-Poderoso e vi que as palavras Dele possuem autoridade e poder. Elas são a verdade. Não só desvelam as verdades e os mistérios da Bíblia, como também nos mostram a senda para nos purificar da corrupção. Lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso, eu me convenci de que Ele é o Senhor que retornou. E assim eu aceitei. O que eu disse ao pastor foi, você só saberá se Deus Todo-Poderoso é o Senhor que retornou investigando adequadamente e lendo as palavras Dele. É isso mesmo. Mostrei a Ele o aplicativo da Igreja de Deus Todo-Poderoso no meu celular e mostrei um vídeo de uma leitura das palavras de Deus. Vamos assisti-Lo juntas! Ótimo! Deus Todo-Poderoso diz… Estou fazendo a minha obra por todo o universo e no Oriente. Trovões estrondosos soam incessantemente, sacudindo todas as nações e denominações. É a minha voz que trouxe todos os homens para o presente. farei com que todos os homens sejam conquistados pela minha voz, caiam nessa corrente e submetam-se diante de mim, pois há muito tempo recuperei a minha glória de toda a terra e a emanei novamente no Oriente. Quem não deseja ver a minha glória? Quem não espera ansiosamente pelo meu retorno? Quem não tem sede do meu reaparecimento? Quem não tem saudades da minha beleza? Quem não viria para a luz? Quem não veria a riqueza de Canaã? Quem não anseia pelo retorno do Redentor? Quem não adora o grande Todo-Poderoso? A minha voz se espalhará pela terra. Desejo, diante do meu povo escolhido, falar mais palavras para eles. Como os poderosos trovões que abalam montanhas e rios, eu falo minhas palavras para todo o universo e para a humanidade. Portanto, as palavras na minha boca se tornaram o tesouro do homem, e todos os homens apreciam as minhas palavras. O raio ilumina do Oriente até o Ocidente. Minhas palavras são tais que o homem reluta em abrir mão delas e, ao mesmo tempo, as considera insondáveis, mas se regozija com elas ainda mais. Como um recém-nascido, todos os homens estão contentes e alegres, celebrando a minha vinda. Por intermédio da minha voz, trarei todos os homens diante de mim. Amém! As palavras de Deus têm tanta autoridade! Têm sim! No meio do vídeo, o pastor Lee abriu um sorriso de desdém e disse, Desligue isso. Eu baixei esse aplicativo há muito tempo e já li as palavras de Deus Todo-Poderoso. Eu fiquei surpresa e feliz ao ouvir isso e disse logo, Já leu as palavras de Deus Todo-Poderoso? E então acredita que elas são a voz de Deus? Ele franziu os lábios e disse, As palavras de Deus estão todas na Bíblia. Não existem palavras de Deus fora da Bíblia. Eu não acredito nelas, não importa o quanto elas pareçam boas. Isso me chocou muito e eu retruquei dizendo, Pastor Lee, tem certeza de que as palavras de Deus estão todas na Bíblia? Você sempre leu este versículo para nós e ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais se fossem escritas uma por uma. Creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Isso não está certo? Certo. O Senhor Jesus operou três anos e meio oficialmente, conduzindo os discípulos Dele em toda parte para pregar e operar. Ele disse muitas coisas e fez muitos sermões. E os quatro evangelhos na Bíblia registram apenas uma parte pequena daquilo que o Senhor Jesus disse. É verdade. Então, a sua alegação de que as palavras de Deus estão só na Bíblia não bate com os fatos? Correto. O Senhor Jesus também profetizou claramente que Ele retornaria nos últimos dias para abrir o pergaminho e fazer as declarações Dele às igrejas. Essas declarações são as novas palavras expressas por Deus nos últimos dias. Não poderiam ter sido registradas na Bíblia. É verdade. Então, por isso não podemos limitar as palavras de Deus à Bíblia. Exato. Deus Todo-Poderoso expressa todas as verdades que purificam e salvam o homem. Elas são o que o Espírito diz às igrejas. Isso. Devemos buscar com humildade, pois somente assim ouviremos a voz de Deus e acolheremos o Senhor. Isso. O pastor Li me olhou com desdém e disse enigmaticamente. Vejo que você sabe algumas coisas. Nós, cristãos, não podemos nos afastar da Bíblia de forma alguma. Não importa quão maravilhosas sejam as palavras de Deus Todo-Poderoso, se não estiverem na Bíblia, não posso aceitá-las. Eu a aconselho a não crer mais em Deus Todo-Poderoso. Do contrário, o seu serviço em nossa igreja será revogado e você se arrependerá. Eu disse, nós, cristãos, não ansiamos pelo retorno do Senhor Jesus? Isso. Só a Igreja de Deus Todo-Poderoso agora testifica que Ele retornou. Então, não devemos investigar? Com certeza. Se não buscarmos com humildade e nos agarrarmos às nossas noções e imaginações, vamos perder o retorno do Senhor. E aí é que vamos nos arrepender. Isso mesmo. Antes mesmo de terminar, Ele explodiu, dizendo, basta! Você já falou demais. Eu não vou acreditar em Deus Todo-Poderoso. Vou lhe dar um tempo para repensar. Se não desistir disso, você será expulsa. Então, Ele foi embora. Eu fiquei chocada e decepcionada com a reação do pastor Lee. Ele sempre nos dizia que o Senhor aprovava pessoas que buscam com humildade, mas agora, confrontado com o retorno do Senhor, Ele me surpreendeu ao agarrar-se à Bíblia e às próprias noções dEle. Ele tinha até lido as palavras de Deus Todo-Poderoso, mas mesmo assim não quis saber de nada. Ele era um homem que tinha duas caras, e isso é hipocrisia. É mesmo. No domingo seguinte, eu fui à igreja. Antes do culto, o pastor Hong veio falar comigo. Eu soube que você anda investigando a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eu conheço essa igreja há algum tempo. As coisas que eles pregam vão além da Bíblia. A sua crença em Deus Todo-Poderoso é uma traição ao Senhor Jesus. Você deve desistir dessa crença. Do contrário, todos os seus anos de fé terão sido em vão. E pensei, como Ele sabe que eu creio em Deus Todo-Poderoso? O pastor Lee deve ter contado. Então perguntei a Ele, o Senhor seguiu o Antigo Testamento quando Ele veio para operar? Ele pregou o caminho do arrependimento e não observou o sábado. Isso estava registrado no Antigo Testamento? Não mesmo. As palavras e a obra do Senhor foram além do Antigo Testamento. Então, você ousaria dizer que estamos traindo Deus Jeová quando cremos no Senhor? De forma alguma. Constrangido, Ele não disse nada. Aí eu perguntei, você leu as palavras de Deus Todo-Poderoso? As palavras dEle revelam os mistérios da Bíblia, a causa principal do pecado da humanidade e de Sua resistência a Deus. Ele expressa todas as verdades que purificam e salvam o homem. Isso. As palavras dEle estão profetizadas em Apocalipse, e elas são o que o Espírito diz às igrejas. Eu li as palavras de Deus Todo-Poderoso e ouvi a voz de Deus, e sei que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Ao crer Nele, estou acompanhando os passos de Deus. Como é que isso pode ser uma traição ao Senhor Jesus? Exato. Sem paciência, o pastor Hong me interrompeu dizendo, já chega! Se insistir nessa senda, cuidado para não se arrepender. Ele riu friamente e saiu. A expressão dEle me deu calar frios, e eu me perguntei o que Ele faria em seguida. O que aconteceu depois? Aí o culto começou, e o pastor Hong passou um vídeo de mentiras difamando a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Ao assistir a esse vídeo de invenções e acusações falsas, eu me irritei muito e pensei, só a Igreja de Deus Todo-Poderoso testifica que o Senhor Jesus retornou. Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades que estão livremente disponíveis online. E você, em vez de levar os crentes a investigarem isso, mostra esse vídeo de mentiras para desacreditar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Portanto, com isso, você só está resistindo e está blasfemando contra Deus. Isso. Aí o pastor Hong disse em voz alta, A Bíblia diz, Nós acreditamos no Senhor Jesus, e devemos nos agarrar ao Seu nome e ao Seu caminho. Não devemos dar ouvidos a qualquer coisa e nem aceitar outros evangelhos. Sobretudo, não podemos dar ouvidos à Igreja de Deus Todo-Poderoso, que testifica o retorno do Senhor, porque isso seria apostasia. Se soubermos que alguém aceitou o caminho de Deus Todo-Poderoso, essa pessoa será expulsa logo. Se alguém pregar a vocês sobre Deus Todo-Poderoso, me informem imediatamente ou estarão traindo o Senhor. Aí o pastor Hong olhou incisivamente para mim. Vendo ele ali tão triunfante, eu não consegui evitar pensar nos fariseus no templo, enganando e incitando as pessoas comuns a rejeitarem o Senhor Jesus. É verdade. Com certeza. É sim. E então, todos os irmãos e irmãs na igreja ficaram muito assustados. Vendo todos eles ludibriados pelo pastor Hong, eu pensei irritada. Ele realmente foi longe demais. Ele intencionalmente interpreta a Bíblia errado para enganar as pessoas e intimidá-las para que não investiguem o caminho verdadeiro. Se ele conhece tanto a Bíblia, com certeza sabe que Paulo disse aquilo em determinado contexto. Exato. O que Paulo quis dizer foi que havia somente um evangelho na Era da Graça, o evangelho da obra de redenção do Senhor Jesus. Seguir outro evangelho era trair o Senhor. Mas Paulo nunca disse que o evangelho do reino que seria pregado quando o Senhor retornasse era errado. Nem que testificar o retorno do Senhor Jesus significa pregar um evangelho diferente. Correto. O pastor Hong aplicava as palavras de Paulo arbitrariamente à obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Ele estava tirando a Bíblia do contexto. Exato. Estava enganando as pessoas e impedindo que elas investigassem o caminho verdadeiro, estragando as chances delas entrarem no reino de Deus. Correto. É verdade. Eu queria muito refutar as falácias dele para que todos na igreja percebessem, mas eu achei que se fizesse isso, eu acabaria num beco sem saída. Se ele anunciasse publicamente que eu seria expulsa, seria mais difícil pregar o evangelho aos outros. Assim, eu decidi ficar calada. Depois do culto, o pastor Hong me advertiu de novo a não pregar o evangelho de Deus Todo-Poderoso aos outros membros. E foi então que eu pensei, os irmãos e irmãs são ovelhas de Deus, e Deus veio à procura de Suas ovelhas. Mas o pastor Hong não permite que eu pregue a eles, nem os deixam ouvir a voz de Deus. Ele os engana e ameaça para impedir que eles investiguem a obra de Deus Todo-Poderoso. Assim, Ele está obstruindo a senda para o reino de Deus. É verdade. É mesmo. Eu lembrei aquilo que o Senhor disse aos fariseus, Exato. Exato. O pastor Hong estava se comportando como os fariseus. Quando ouviu dizer que o Senhor tinha vindo, Ele se recusou a ouvir e impediu que outros ouvissem a voz de Deus e saudassem o Senhor. Isso era maligno e contrário a Deus. Ofendia o caráter de Deus e rendeu a Ele a maldição de Deus. Exatamente. É isso mesmo. As palavras do pastor não me afetaram e eu continuei pregando o evangelho aos outros. Graças a Deus! Uma semana depois, o pastor Li me pediu para ir à igreja com a minha filha. Estavam ali o pastor Li e quatro diáconos e membros do conselho. Sorrindo, o pastor Li disse, Então, você mudou de ideia? Eu disse sinceramente, como cristãos, estamos pecando e confessando constantemente, e não conseguimos nos livrar do pecado. Agora Deus Todo-Poderoso expressa a verdade e opera para julgar e purificar o homem. Somente se aceitarmos a Sua obra e passarmos por Seu julgamento e Seu castigo, poderíamos ser purificados do pecado para estarmos aptos a entrar no reino de Deus. Exato. Eu acredito no Senhor há anos, e agora eu acolhi o Seu retorno. Jamais trairei Deus Todo-Poderoso, haja o que houver. Certo. De repente, um diácono se levantou, apontou o dedo para mim e disse com raiva, já que insiste em crer em Deus Todo-Poderoso, não será mais a professora da escola dominical e não será mais a responsável pelas finanças. Então, o pastor lhe disse insinuante, a nossa fé no Senhor significa que nossos pecados são perdoados. Não precisamos que o Senhor retorne para nos julgar ou nos purificar. Você foi enganada. Eu disse, é verdade que o Senhor perdoou nossos pecados quando foi crucificado, mas temos que entender que o perdão dos nossos pecados significa que fomos remidos pelo Senhor Jesus e não estamos mais condenados sob a lei. Sim. Isso não significa que fomos purificados e salvos plenamente. O Senhor Jesus não nos absolveu de nossa natureza pecaminosa, então somos controlados por Ela. E muitas vezes nós revelamos caracteres satânicos corruptos, tais como arrogância, desonestidade e maldade. Correto. Hebreus 12,14 diz, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sim. O Senhor é santo. Então, como nós, imundos demais para contemplar o Senhor, podemos ser dignos do reino dos céus? É por isso que o Senhor Jesus prometeu retornar nos últimos dias para expressar a verdade e realizar a obra de julgar e purificar o homem. Isso cumpre as profecias do Senhor. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Amém. O pastor lhe disse com o desprezo, Vamos esperar o Senhor Jesus com marcas de pregos em Suas mãos que vem numa nuvem para nos levar para o Seu reino. Mesmo se Deus Todo-Poderoso expressar a verdade, nós não O aceitaremos. Ele disse outras blasfêmias contra Deus Todo-Poderoso, e os outros se uniram a Ele em Sua condenação. Vendo que eles eram tão teimosos, eu disse duramente, Todos vocês são líderes da igreja que ouviram. As pessoas testificaram o retorno do Senhor, e vocês não só não buscam com humildade, como fazem de tudo para impedir que outros investiguem um caminho verdadeiro, espalham mentiras para desafiarem e condenarem a obra de Deus Todo-Poderoso. Que tipo de ações são essas? O que acontece no fim com aqueles que resistem e condenam Deus? Os fariseus se agarraram às Suas noções e imaginações, resistindo e condenando com teimosia a obra do Senhor Jesus, e blasfemando-O contra Ele. Fizeram com que O pregassem na cruz ofendendo Deus, e provocando Sua maldição e também Sua punição. Com certeza, a lição do fracasso dos fariseus deveria nos despertar, não? Ouçam as palavras de Deus Todo-Poderoso e então decidam. Aí eu peguei meu celular e li uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz, Aqueles que querem ganhar vida sem contar com a verdade dita por Cristo são as pessoas mais ridículas do mundo, e aqueles que não aceitam o caminho de vida trazido por Cristo estão perdidos na fantasia. Por isso eu digo que quem não aceitar o Cristo dos últimos dias será eternamente desprezado por Deus. Cristo é a porta de entrada do homem ao reino durante os últimos dias, uma porta que ninguém pode esquivar. Ninguém será aperfeiçoado por Deus se não for por meio de Cristo. Você crê em Deus, então deve aceitar as palavras Dele e obedecer seus caminhos. Não deve pensar só em ganhar bênçãos sem receber a verdade nem aceitar o suprimento de vida. Cristo vem no curso dos últimos dias para todos que acreditam verdadeiramente Nele poderem ser supridos de vida. Seu trabalho tem o propósito de concluir a Era Antiga e entrar na Nova. E é a senda que deve empalmilhar todos aqueles que entrarem na Nova Era. Se você é incapaz de reconhecê-lo e, em vez disso, opta por condená-lo, blasfemá-lo e até persegui-lo, está fadado a queimar pela eternidade e nunca entrará no reino de Deus. Porque este Cristo é Ele próprio a expressão do Espírito Santo, a expressão de Deus, aquele que Deus incumbiu de fazer seu trabalho na terra. E então, eu digo que se você não pode aceitar tudo o que é feito pelo Cristo dos últimos dias, você blasfema contra o Espírito Santo. Todo mundo sabe o castigo que deve sofrer quem blasfema contra o Espírito Santo. Amém! As palavras de Deus revelam o que acontece àqueles que resistem e condenam a obra de Deus. Sim! E como foi que eles reagiram? Isso, conte! Antes que eu terminasse de ler, um membro do conselho levantou e gritou, Pare! Não aceitaremos, mesmo se for verdadeiro, o caminho de Deus Todo-Poderoso. Eu me irritei e disse, vocês são tão arrogantes! Essas são as palavras do Espírito Santo, declarações do próprio Deus. Vocês não reconhecem mesmo? Não entendem a voz de Deus? Vocês são mesmo ovelhas de Deus? Boa! O pastor Li disse com um sorriso maligno, não acreditaremos em ninguém que expresse a verdade se não for o Senhor Jesus. Eu vi que eles não queriam buscar a verdade. Estavam se agarrando às noções deles e julgando e condenando aleatoriamente a obra de Deus. Estavam sendo totalmente irracionais. Isso! Eu não quis mais falar com eles, então fui saindo com a minha filha. E aí o pastor Li nos ameaçou dizendo, eu dou um mês para repensarem a sua posição. Se continuarem crendo em Deus Todo-Poderoso, vocês serão expulsas. Eu respondi irritada, não precisam esperar um mês, me expulsem agora. Eu não tenho medo de ser expulsa desta igreja. Eu teria mais medo de não ouvir a voz de Deus, de não ver a aparição do Senhor, de não saudar o Senhor e de perder as bênçãos do reino dos céus. Exato. Nós finalmente ouvimos a voz de Deus e fomos levantadas para diante do trono de Deus para participarmos do banquete nupcial do Cordeiro. Mesmo que vocês não nos expulsem, nós jamais voltaremos aqui. Na mosca. Isso. O pastor Li me deu aquele sorriso maligno e disse, ainda não podemos expulsá-la. Se o fizéssemos, os outros diriam que a expulsamos porque você participou de reuniões online. diriam que nós não demonstramos compaixão. Em um mês, nós diremos a todos que você traiu o Senhor e quer sair da igreja. Diremos que fizemos de tudo para aconselhá-la, mas você insiste em crer em Deus Todo-Poderoso e que tivemos que expulsá-la como último recurso. Mas como esse pastor é hipócrita? É mesmo. O comportamento dele de duas caras me enojou completamente. Quando o Senhor Jesus repreendeu os fariseus, Ele disse, Sim. A preocupação que o pastor Li e os outros mostravam pelos crentes era tudo fingimento. Eles só queriam defender a imagem e a posição deles aos olhos dos irmãos e irmãs. Os irmãos e irmãs acreditavam no Senhor havia anos e ansiavam por Seu retorno, mas estavam sendo enganados por esse pastor hipócrita. Eles acreditavam nessas mentiras e estavam perdendo a chance de acolher a vinda do Senhor. Quem ia imaginar que esses pastores e presbíteros que nos instruíam a ficar alertas contra falsos cristos e anticristos acabariam expostos como anticristos enganadores. Eles acusavam outros de seus próprios erros enganando as pessoas. Eles foram muito, muito odiosos. Exato. Concordo totalmente. Eu também concordo. Quando saímos da igreja, a minha filha disse com raiva, eu achava que por servirem ao Senhor há anos e entenderem a Bíblia, eles acolheriam o Senhor com alegria quando Ele viesse. Nunca imaginei que poderiam ser tão arrogantes. Eles não querem investigar e tentam até impedir enganar os outros. Estão descaradamente resistindo a Deus. Isso mesmo. Esses pastores e presbíteros são os fariseus de hoje. Você tem toda razão. Aí, então, eu lembrei das palavras de Deus que li numa reunião. Aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas a recitam todos os dias, mas ninguém compreende o propósito da obra de Deus. Nenhum é capaz de conhecer Deus além disso. Nenhum está de acordo com o coração de Deus. Todos eles são homens inúteis e vies, cada um se achando na posição de ensinar Deus. Embora ostentem o nome de Deus, eles intencionalmente se opõem a Ele. Embora se rotulem como crentes em Deus, eles são aqueles que comem a carne e bebem o sangue do homem. Todos esses homens são diabos que devoram a alma do homem, demônios-chefes que atrapalham propositalmente aqueles que tentam entrar na senda certa e pedras de tropeço que obstruem a senda daqueles que buscam a Deus. Apesar de serem carne robusta, como os seus seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem em oposição a Deus? Como podem saber que são diabos vivos que procuram especialmente almas para devorar? Amém! Esses pastores e presbíteros sempre subiam ao púlpito para expor a Bíblia, mas não praticavam o que pregavam. Eles pareciam devotos e amorosos por fora, mas era tudo fingimento, tudo hipocrisia. Eles expunham a Bíblia e confiavam em teorias teológicas para proteger a posição e o sustento deles. Quando ouviam alguém testificar que o Senhor tinha retornado, eles não só não buscavam, mas também se agarravam às suas noções religiosas, interpretando a Bíblia errado e condenando o retorno do Senhor. Isso. Afim de manter os crentes sob o controle deles, eles até espalhavam heresias e inventavam mentiras para enganá-los e intimidá-los. Faziam de tudo para impedir que as pessoas investigassem a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Sim. Faziam coisas desprezíveis, como suspender o meu serviço na igreja e nos expulsar da igreja. Tentavam nos ameaçar e coagir a desistir do caminho verdadeiro. Proclamavam em voz alta que se importavam com a vida dos crentes, mas, no fundo, preferiam que morrêssemos de fome num deserto sem a obra do Espírito Santo a permitir que ouvíssemos a voz de Deus. É verdade. Eles querem que os crentes permaneçam sob o controle deles para sempre, para que eles doem dinheiro e também sirvam a eles. Eles são os servos malignos expostos pela obra de Deus dos últimos dias, os anticristos que odeiam a verdade e que se opõem a Deus, os demônios devoradores de almas que impedem que as pessoas entrem no reino de Deus. Isso mesmo. É verdade. É isso mesmo. Eu vi a verdadeira identidade dos pastores e presbíteros hipócritas que resistem a Deus. Eu me libertei da jaula religiosa dos anticristos e fui capaz de acompanhar os passos do Cordeiro. Graças a Deus Todo-Poderoso por Sua salvação! Graças a Deus! Graças a Deus! Amém! Sim! Deus amarei! Graças a Deus! Foi realmente útil para nós! Graças a Deus! Obrigada!